Porque mais da metade do Novo Testamento quem escreveu foi Paulo Mais da metade do Novo Testamento quem escreveu o homem convertido a caminho de Damasco O homem que teve um encontro com Jesus Todo-Poderoso a caminho de Damasco A segunda verdade que nós temos aqui é o Paulo Paulo era um touro bravo que resistiu aos grilhões Jesus apareceu para ele Porque o Paulo não resistia ao amor de Deus Quantos de nós resistimos ao amor de Deus? Não queremos abrir o nosso coração Porque a palavra valedora, a primeira reação nossa é pra ler Fechamos o coração Eu quando me conveni eu tentei em fechar o coração e não devo Quando o pregador fez o apelo eu dei conta que Deus já estava lá na frente Eu me arrebei com o pregador Eu que passou na minha cabeça e atirou o pau da minha barata no pregador Passou na minha cabeça saindo de lá e ficava na mata longa escura Só pra não ver aquela pregação tão ofensiva Porque o evangelho ofende Pastor, o evangelho ofende, ofende Você prostituta para o evangelho e começa a ofender com as feridas, ofende O evangelho é tipo água salcada Dando palme em alguém que está achando feridas Arme, 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 doi Vai na praia com ferida nas pernas Vai na praia com sarna Você vai toçar o corpo todo É assim que o evangelho faz Quando você está ferido, um amulado Ferida achando poucos em todo o corpo Feridas da arma Quando você entra numa porta com lença O evangelho sempre vai tocar nos teus pecados Nas tuas rechinhas Nas tuas prostituições Nas tuas perdidas No teu encontro Nos teus encarnas Mas não é sempre vai manter de frente, não A mensagem da cruz é no centro Mas a mensagem da cruz não só o centro Mas também salva Também liberta Também deixava É isso que aconteceu com o Paulo É em Paulo Dura para vir a falsidade Dura para vir a espírita E eles aprendem Numa gang light Maravilhão Não há nenhum Maravilhão E um Maravilhão 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 na tua vida, sou ele mesmo, vamos lá outro item, esse é o item da vida de Paulo Paulo era o intelectual que resistia a lógica divina tem gente que tem tanto conhecimento que eles querem pegar tudo na lógica de Deus deixa eu ler aqui uma expressão desse modo Paulo estava lutando contra Jesus e pegou a batalha a soberania de Deus não há uma responsabilidade humana, Jesus tocou a mente e a consciência de Paulo com seus anilhões Jesus se revelou a Paulo pela luz e pela voz, não para esmagá-lo, mas para salvá-lo a graça de Deus não nos aprisiona o pecado é que nos aprisiona a graça nos liberta e Paulo desejava nos apoderar os crentes e está o Paulo que desejava não são os crentes com a terra agora você vai encontrar o deitado vai encontrar o caído porque nem assim eu vou para deixar cair os crentes mas quando ele chegar lá é Jesus que me derrubou é Jesus que faz ele cair aquele que quer entender a graça pela lógica ele não entendeu pela lógica ele veio preso pela lei e Jesus que me derrubou pela graça ele veio preso pelos costumes rudinantes da lei mas Jesus olhou para ele e disse Paulo é o que ele derrubou pela graça por isso em Efésios 2.8 Paulo escreveu dizendo porque pela graça sou salvo isso meus filhos é o dono de Deus é a graça que nos alcançou essa graça e nos constradi essa graça que os pais da igreja não conseguiram explicar eles vão dizer amazing grace maravilhosa a graça graça inexplicável graça inalberável graça incomparável é a graça de Deus que chegou na tua vida é a graça de Deus que meteu teu nome no livro da vida é a graça de Deus que criou todas as questões da mente de Paulo que nessa noite a graça entra na tua casa que nessa noite a graça alcança os teus filhos que nessa noite a graça alcança os teus pais que nessa noite a graça alcança a tua família